salve rapaziada beleza aqui é o Michael tô aqui com meu ps2 slim né esse jogo aqui é bloqueado galera tô com um cd aqui ó um cd aqui o cd gravado por mim né não vou dizer pirata porque pirataria quando você faz para vender quando você utiliza não é pirataria se chama backup até nisso tem uns burros aí que eu falo uma besteira na internet aí ok ok vou colocar aqui o cd de alguém travado correto gravado por mim lembrando que os backups dos meus jogos originais também ninguém vai ligar a questão é galera o videogame bloqueado roda o pl o controle dele galera vocês querem ver a caçada que eu peguei isso aqui link tá na descrição não há dados lendo disco não é possível ler o disco não é possível o disco certo por quê porque o cd ele é gravado gravado por mim o cd vamos dizer que que seja um pk se atoca aqui com o jogo original metal gear certo original ps2 bonitinho manual tá certinho que é assim ok ok vou botar aqui ó vou dar um reset roda normalmente porque o jogo original o videogame é bloqueado ele roda agora pergunta que não quer calar o jogo original e roda para de rolar a questão roda sim com certeza roda mas o que acontece não vou salvar o jogo então a questão seguinte a questão é que para rodar você precisa preparar o pl de forma diferente certo eu tô com o memória card aqui ó a gente já viu que o metal guia tá funcionando bonitinho tô com o memória card aqui aqui eu tenho um hd externo que tá aqui e tá plugado na primeira usb certo eu vou desligar aqui o vídeo vídeo aqui eu vou perceber que tá funcionando normalmente certo cd original ok cd prato original bonitão vou colocar o meu card preparado e vou ligar o vídeo aqui ok ah não funcionou se ferrou aqui em rotina de pesquisa aperta x só para verificar se o memória card foi bem conectado às vezes você tem que dar um um totozinho aqui ó até apareceu o memória card ó mal contado tá vendo o jogo antigo tem essas frescurinhas ok agora eu reseto agora e vamos ao resultado olha lá vocês viram que apareceu o FII memória card né e daqui eu já consigo carregar o launch um launch um launch eu venho aqui escolho o memória card e do boot direto do memória card no OPL certo o jogo tá com a tampa aberta não tem cd certo o jogo é bloqueado ele não roda eu tô aqui com o cd do OPL o tá muito filho tô aqui cd do um launch não sei se vai conseguir ler um launch certo como é que vocês fazem o procedimento galera vocês vocês não podem não podem fazer esse procedimento nesse videogame tem que fazer no videogame que seja desbloqueado então vai na casa do amigo grava o cd do um launch né grava o cd do um launch faz o procedimento do memória card memória card preparado você vai usar o videogame bloqueado ah mas vou precisar fazer sempre não galera depois que o memória card estiver pronto você copia todos os dados de um pro outro você vai ter dois memória card com o mesmo sistema entendeu então quando for fazer o procedimento faça em um memória card faça em dois memória card se tiver três faça em três porque através do OPL você pode salvar o jogo direto no hd você não precisa mais do memória card para salvar o jogo ele vai criar deixa eu tirar aqui da frente vou deixar só piscando para vocês verem o hd funcionando só deixei o hd ali aparecendo para vocês verem que está funcionando normalmente o jogo está funcionando pelo hd eu vou iniciar o jogo só para vocês verem que está tudo funcionando o manhunter 2 já tem o manhunter 1 zerado o jogo é muito bom o 1 eu gostei muito não joguei muito o 2 né esse é o 2 né o 1 eu zerei está aqui no canal na playlist quem sabe eu zero o 2 também então vou resetar aqui de novo automaticamente eu já deixei programado para ir direto para o freebmc boot mesmo se ligar e desligar o memory card está plugado o memory card plugado ele vai direto para ali aí daqui você consegue acessar o hd aqui tem no hd certinho a tela não está aparecendo porque mudou a resolução entendeu eu teria que reiniciar a placa de captura mas beleza não tem importância então a resposta é o OPL funciona no videogame bloqueado? funciona se você fizer um procedimento no videogame que não seja bloqueado você vai preparar o memory card e vai deixar depois que o memory card vai preparar você pode rodar em qualquer ps2 entendeu raras exceções tem os modelos que não funcionam mas raras exceções todos os modelos funcionam praticamente cerca de 90% dos ps2 funcionam tanto FAT como Slim beleza galera a tela ficou escura ela ficou escura por causa da resolução mudou a resolução a placa de captura entende que houve uma desconexão de imagem então ela não 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 é direta então se você fizer o procedimento fizer o procedimento no videogame destravado você nunca mais precisava fazer de novo né então você olha a tela não está conectando cada resolução mas olha lá olha lá tá ali funcionando tá na tela branca olha lá tá aqui ó dá até pra iniciar um jogo aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui vou iniciar aqui um outro jogo tá vendo a minha placa de captura deixou de reconhecer porque mudou a resolução lá ela fica de palhaçada mas tudo bem teria que reiniciar a placa de captura então galera a questão é funciona sim mas o procedimento tem que ser feito em outro videogame ok galera eu vou estar fazendo um vídeo ensinando a fazer esse procedimento lembrando que você vai precisar gravar um cd ou um dvd com um launcher certo e fazer o procedimento no videogame destravado pra poder rodar o seu trabalho certo no caso aqui eu tenho um fetch ali você já conhece galera do canal já conhece já o meu fetch tá vendo normalmente ó ele tá ali certo então eu vou estar fazendo outro vídeo aí link na descrição quando estiver pronto ok ou senão eu aviso em outro vídeo aí que tá pronto o procedimento gosto muito do ps2 acho um videogame que ainda tem muita linha pra queimar mesmo sendo descontinuado tem muita coisa divertida tem muitos jogos também que são feitos refeitos por fãs né esse aí por exemplo é o legião urbana é o guitareiro legião urbana vou estar jogando aí com vocês depois e fora os jogos estão dublados também deixa eu aumentar a tela aqui eu tô aparecendo ali ó dá um dia claro pra caramba lá da janela olha lá ó região urbana muito bonito o jogo tá funcionando normalmente eu não vou jogar por causa das músicas certo vou jogar depois em live então galera eu vou fechando por aqui muito obrigado pela participação nos vemos no próximo vídeo valeu fui não esqueça de deixar aquele like e compartilhar com os amigos pra ajudar no crescimento do canal beleza acompanhe também nossas lives na parte da tarde pra noite ok forte abraço a todos valeu fui e aí